Muitas vezes as pessoas têm uma ideia superficial sobre um determinado tema. Eu tenho o prazer de ter tido meu pai, meu pai fez letras também. Então eu já entendo um pouquinho. Mas explica para nós qual é a base da graduação em letras e tal, assim de maneira resumida. Exatamente. Interessante essa pergunta porque a conotação mais comum mesmo de letras é de que as pessoas vão ser professores, não é, do ensino médio. Mas na verdade a letras é um campo que tem muitas ramificações. Então você pode trabalhar com mais a escrita, mais literatura, linguística, ensino de línguas, ensino de língua materna, que no caso seria o primeiro idioma, seja qualquer que for, no nosso caso é o português, língua estrangeira. Então tem vários ramos, na verdade, em que nós podemos atuar. Ah, no caso você fez licenciatura, mas tem bacharelado em letras também para atuação? Em tradução. Ah, em tradução. Exatamente. Ah, legal. Porque aí a pessoa pode trabalhar também na área empresarial, existe uma outra gama de... Com certeza. Muito bacana. E é muito comum também que, na verdade, seja dita, no momento que esses profissionais caem no mercado de trabalho, que haja aí uma correlação. Às vezes a gente vê uma pessoa licenciada em letras, atuando na tradução e vice-versa. Então não é um mercado muito fechado, muito rígido nesse sentido. Até porque o conhecimento que vocês têm, pensando hoje até no marketing digital, na construção de texto e tal, eu acho que é de extrema importância, né? Às vezes até numa agência de publicidade, por exemplo. Exatamente. Não, com certeza. Eu nunca, na verdade, meus colegas também de profissão devem compartilhar da mesma opinião. Eu nunca entendi por que empresas de marketing não têm um linguista, uma pessoa que entende de linguagem. Eles trabalham com a linguagem, um jogo de linguagem a todo momento, não é? Pra convencer o consumidor a comprar o produto que eles querem vender, mas eles não querem contratar pessoas que conhecem a língua. Que entendem dessa base deles, né? E o marketing é só um exemplo, né? Se a gente for pensar em quase todas as empresas que trabalham com língua, é muito difícil, especialmente no Brasil, você encontrar trabalho nesse tipo de empresa. Você assistiu a um corte do Caster, que é o podcast da Rester. O link do episódio completo está na descrição. Confere aí mais um outro episódio que talvez te interesse. Se inscreve aí no canal, deixa seu like aqui embaixo e coloca nos comentários o que você mais gostou desse episódio. Tchau. 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 Tchau.